E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. Uma série aqui do meu canal que vocês gostam muito e que tem muitos pedidos. Porém, como eu sempre falo, se o seu dragão ainda não foi o escolhido, calma que uma hora vai ter um vídeo sobre ele. E o mais pedido da vez foi um dragão que há muito tempo eu venho recebendo várias mensagens de gente me falando sobre ele. E esse dragão é o Sentinela, um dragão até que bem misterioso e no episódio de hoje você vai saber tudo sobre ele. Então sem mais enrolação, vamos começar. Lembrando que o nome do jogo de fundo e o nome da música estarão aqui embaixo na descrição. E a primeira temporada do Guia dos Dragões vai estar no card aqui em cima pra quem quiser reassistir algum episódio. Sentinela, o que esse dragão apresenta pra gente? Bom, em primeiro lugar eu vou deixar claro que ele foi visto pela primeira e única vez na série Dragões Corrida Até o Limite. Esses dragões são muito diferenciados e são totalmente únicos. E o que isso quer dizer? Simplesmente a finalidade deles na série é basicamente proteger a ilha de Vanaheim. Como se eles fossem os guardiões de lá. E pra quem não sabe, a ilha de Vanaheim é o lugar de descanso final dos dragões. E eles têm várias características marcantes. E uma delas é que eles podem facilmente ser comparados a enormes estátuas. Porque eles conseguem se manter imóveis por vários períodos de tempo. E devido a sua pele, que é formada por várias camadas de pedra. Sendo assim, eles ficam parados o tempo todo e só se movem quando há por perto algum tipo de ameaça. Esses dragões podem ser considerados de porte grande. Já que em relação a um humano, eles são bem maiores. Podendo medir em sua forma adulta cerca de 18 metros de comprimento. E outra característica bem interessante deles é que eles são cegos. Então como não possuem visão, eles meio que desenvolveram sentidos extremamente apurados. Se orientando pela sua audição e pelo seu olfato. Os sentinelas, como são os guardiões do cemitério de Vanahai. Ficam sempre atentos a qualquer tipo de movimento ao redor deles. E a função que eles têm no universo dos dragões chega a ser incrível. Mesmo sendo assustadores aparentemente. Eles que são responsáveis por cuidar dos dragões velhos e doentes. E através disso, começaram a aprender mais sobre cada espécie e sobre cada classe de dragão. Ou seja, esses dragões são muito inteligentes. E se tornaram, ao passar do tempo, os dragões mais especialistas desse universo. Porém, eu achei bem legal que na série Corrida Até o Limite. Deu pra ver que os sentinelas nunca tinham visto o Fúria da Noite. E por esse motivo, tiveram dificuldade em combater o Banguela. Os sentinelas fazem parte da classe Rocha ou classe Pedregulho. E possuem várias habilidades interessantes. Onde duas delas eu já citei. que é ter sentidos extremamente agudos e a capacidade de ficarem imóveis por longos períodos. Mas eles conseguem também desferir várias explosões com as suas asas de pedra. Capaz até de derrubar dragões inimigos enquanto estão voando. Eles possuem um grito sônico que pode desorientar vários dragões de uma vez só. E pra você ter noção, esse grito deles consegue até apagar o fogo que fica em volta do pesadelo monstruoso. Dá pra ver que os sentinelas não brincam em serviço. Eles também possuem um enorme poder de fogo. Que por sinal, é um fogo comum e não tem muita singularidade. Os sentinelas são dragões que vivem sempre em grupos. Então você raramente vai encontrar um sentinela sozinho por aí. E aliás, eles não andam em matilha à toa. Até porque juntos, esses dragões trabalham perfeitamente. Um ajudando o outro. E assim conseguem com eficiência proteger a ilha de Vanahai. Se comunicando através do som, os sentinelas demonstram não ter nenhum líder entre todos eles. Então é como se todos fossem um só. E isso é uma característica bem interessante dessa espécie. Eles, quando estão doentes ou feridos, têm a capacidade de hibernação. Que serve para curá-los. Como se eles, ao longo do tempo, se regenerassem através dessa hibernação. Lembrando que esse processo é bem lento. E a única maneira de deixar ele mais rápido é se os sentinelas ficarem expostos a grandes fontes de calor. Como por exemplo, ficar tomando sol em algum lugar. Ou seja, se eles precisarem hibernar, os sentinelas ficam deitados ao sol até ficarem melhor. E isso mostra que mesmo sendo dragões lendários, eles, assim como os outros, possuem algumas fraquezas. E uma delas é a sua própria cegueira. Mesmo tendo outros sentidos extremamente agudos, eles podem ser enganados por falsos barulhos ou odores diferenciados. Outra fraqueza, como eu já disse, é dragões desconhecidos. Se eles não conhecem alguma espécie ou algum dragão, os sentinelas não conseguem lidar com facilidade. E isso acontece porque às vezes algumas espécies nunca apareceram na ilha de Vanahai. E isso acaba confundindo um pouco eles. Como eu acabei de dizer, os sentinelas são dragões extremamente raros. E ninguém se sabe ao certo se existem mais dragões dessa espécie em algum outro lugar além daquela ilha. Mas é bom deixar claro que eles também são considerados dragões lendários, porque um sentinela em toda sua vida coloca apenas um ovo. Então isso faz com que a espécie seja bem reduzida em questão de dragões vivos. Lembrando que eles podem viver por muitos e muitos anos. E ninguém se sabe ao certo sobre sua real origem. O porquê eles são extremamente territoriais e porquê protegem a ilha de Vanahai. A minha teoria é que eles receberam essa missão de algum dragão ancião e estão presos a essa função eternamente. Mas é apenas a minha opinião e pra vocês que não sabem, se um sentinela nascer fora de Vanahai ou nascer em outra ilha, ele vai crescer com o intuito de proteger esse local até o resto de sua vida. Como se esses dragões fossem leais ao local em que eles nasceram. Eles são muito ariscos e cumprem a sua função rigidamente, mas ainda assim possuem uma personalidade forte e são gentis e carinhosos com todos os dragões que voam até a ilha de Vanahai. Uma curiosidade que eu tenho certeza que vocês não sabem é que esse nome, sentinela, significa guardião. Que é a função dada a essa espécie. Olha que interessante. E além disso, os sentinelas são os únicos dragões catalogados que já nascem cegos no universo de como treinar o seu dragão. E a equipe de produção quis colocar um detalhe muito legal no momento em que os sentinelas estão imóveis. Eles se basearam nas estátuas da era vitoriana. E aí na tela vai estar passando uma foto pra vocês. Agora como eu sempre falo, vem aquela pergunta. Esse dragão pode ser treinado? Então galera, não existe uma resposta certa, mas existem maneiras de deixar ele menos hostil. Então para fazer com que o sentinela não te ataque, você precisa passar pra ele intenções corretas. Dessa forma ele vai ver que você não é uma ameaça e sim um amigo. E vai ficar tranquilo quanto a isso, diminuindo sua agressividade. E no jogo School of Dragons, o sentinela pode ser treinado a partir do ovo ou através da ligação com algum adulto. Bom pessoal, esse foi mais um episódio do Guia dos Dragões. Espero que tenham gostado desse vídeo sobre os sentinelas. E se gostou e quer mais vídeos dessa série, deixa o seu like e se inscreva no canal. Também ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E não esquece de colocar aqui nos comentários qual é o próximo dragão que você quer ver aqui no Guia dos Dragões. Assista também os outros vídeos do canal, tem muita coisa legal que com certeza vocês vão gostar. Lembrando que eu também tenho um Instagram. Lá eu posto coisas sobre como treinar o seu dragão e faço várias interações legais com os inscritos. E se você quiser fazer novas amizades, ganhar cargos e conversar sobre o mundo dos dragões, faça parte do meu servidor do Discord. O link vai estar aqui embaixo na descrição pra quem quiser. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!